Eu comecei a entender Se depender de mim agora é o fim Vou viver do meu jeito e de mais ninguém Eu não vou me calar, dessa vez não vai dar Eu não vou aceitar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar Que tendo amor não é jogo de azar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar Que tendo amor não é jogo de azar E no meio do fogo cruzado, caso complicado Eu tava sem saída, desencurralada Vivendo uma vida que não era minha Se depender de mim agora é o fim Vou viver do meu jeito e de mais ninguém Eu não vou me calar, dessa vez não vai dar Eu não vou aceitar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar E tendo amor não é jogo de azar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar E tendo amor não é jogo de azar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar E tendo amor não é jogo de azar Essa sua mania de achar Que sou sua propriedade particular Que pode me pisar, mas vou a maltratar E tendo amor não é jogo de azar Que pode me pisar, mas vou a maltratar